Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui pra... Já faz um tempo que eu não gravo vídeo, né? Rapidamente eu tô disponibilizando aí pra vocês, cara Esse edital verticalizado Esse edital verticalizado foi o mesmo que fiz, tá? Eu disponibilizo ele no meu curso De questões comentadas Só que eu vou tá deixando ele aí gratuitamente No link na descrição, tá? Do vídeo E no comentário fixado Vai tá aí pra vocês fazerem o download O download é direto, tá? Você não precisa se cadastrar em nada, não A única coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês Antes disso, eu despedi, desculpa pela minha voz Que o tempo aqui mudou E tá meio complicado Então, como é que funciona, cara? Esse edital verticalizado Simples Aqui vai tá os tópicos do edital, né? Baseado no último edital do concurso do INSS 2016 Você vai colocar se estudou, sim O quantitativo de questões por cada tópico É... Entendeu? Aí se fez isso Estudou Fez questões Aí você vai botar ok Vai revisar uma vez Duas Três vezes Entendeu? É... É algo bem simples Que eu... Por que eu não faço uma planilha Algo... Super Hiper Mega É... Digamos assim Cheio de métricas Por que, cara? Eu não acho funcional O tempo que você gasta Para você controlar tudo aquilo Ainda que seja automatizado Ainda que você... Pô, muita coisa esteja automática É muito grande Então, eu acho que o principal aqui O quantitativo de questões É claro que eu poderia ter colocado outras métricas aqui Certo, errado Mas isso aí você pode fazer tranquilamente Em um papel do lado Sem nenhum problema Ou na própria folha Tá? A ideia aqui é simplificar seu estudo Não complicar seu estudo Então, aqui tem português, né? Vocês podem ver Aí você vai descer Ética pública Informática É... Direito constitucional Aí vem direito administrativo RLM E direito previdenciário Tá, galera? Então, isso tudo aqui É o edital verticalizado Perceba que eu tentei separar por tópicos, né? Cada tópico Aí, mas às vezes vai ficar um pouquinho Aqui, ó 8.112 Alterações de direito e deveres do servidor Aí você vai estudar tudo Que tange é isso aqui 8.112 Servidor público como agente Desenvolvimento social Saúde e qualidade de vida Aqui, o decreto 1.171 E o decreto 6.029 Então, são coisas Que estão juntas ali Mas são separadas Porque eu também não quis, sabe? Separar muito É pra você ter um controle Pra você saber se você tá avançando E pra que você consiga também Você coloque na sua mente Que, poxa, caraca Eu tô progredindo Porque às vezes fica no subjetivo Cara, você não tem um controle Você não tem um mapa Você não tem algo que te direcione Fica muito ruim Você estudar assim Então É um edital verticalizado É isso que eu utilizo, tá? Não tô dando nada aqui pra vocês que não utilizam Eu utilizo desse jeito mesmo Foi eu que criei desse jeito Simples Prático Mas funcional, tá? Funciona muito bem E vai tá aí no link na descrição Se vocês quiserem baixar É só clicar Vai tá aí gratuitamente pra vocês Eu geralmente Na verdade Tá disponibilizado no meu curso De questões comentadas Mas eu resolvi Disponibilizar pra vocês gratuitamente Porque Não tem nada de mais, cara É algo bom Que pode ajudar vocês aí Qualquer um consegue fazer isso aqui Que eu tô fazendo Que eu fiz, tá? Não é algo Complexo Por isso eu não aconselho ninguém Ah, vou comprar um edital verticalizado Cara, não faz isso não, cara É desperdício de dinheiro Tem como se fazer Entendeu? E Investe seu dinheiro em outras coisas É Material Mas comprar edital verticalizado Pô Isso aí é Sacanagem Então tá aí gratuitamente É só vocês baixarem E E usarem, né? Que nem eu te falei Tá de forma simples Estudo Questões Revisão 1 Revisão 2 Revisão 3 Tá? Sem mais delongas Vai tá aí na Descrição do vídeo E desculpa que eu tô meio fanho, né? Não é por querer Por causa desse tempo louco aqui Então Tá prejudicando um pouco Tô com uma garrafa d'água aqui Mas enfim, galera Pra cima deles Baixa o edital aí Tem questões aí no No canal De ética pública Tem direito administrativo Tem direito constitucional Tem direito previdenciário Dicas E eu ainda vou colocar Questões Enfim, galera Se você quiser também conhecer o curso É só clicar Tá? Eu vou deixar também na descrição aí embaixo O curso de questões comentadas É isso aí, galera Espero que tenha Ajude alguém, tá? Como eu falei Isso aqui é pra direcionar, tá? É algo assim Pra dar um norte E Espero que ajude vocês Fiquem com Deus Se você ainda não é inscrito no canal E gostar do canal Se inscreve aí Dá essa força Deixa o seu like aí Comenta Compartilha Que isso ajuda o canal A crescer, cara Porque se vocês não fizerem isso É difícil realmente Assim Ainda mais nesse ramo De concurso público Quando você Pô Tem muitos Tem plataformas gigantescas aí Grandes É Grandes autoridades aí No mercado Então é difícil você Você seguir Então A não ser que eu ficasse aqui Falando aquelas coisinhas Que a galera gosta de ouvir Mas eu não sou assim Então Tá aí o edital verticalizado Beleza Fico com Deus E até a próxima